Anterior a este, eu falei sobre Lula estar se tornando a nova tchutchuca do Centrão. Pois nós, eleitores de Ciro Gomes, podemos dizer isso. Porque se Lula realmente estivesse ao lado do povo, conseguiria exercer sua influência sobre a Câmara e o Senado. Ele não precisa ficar refém do Centrão. Ciro já explicou isso numa entrevista à CNN há um tempo atrás. E basta que se utilize um mecanismo bastante utilizado nas chamadas democracias diretas e semidiretas, que é o plebiscito e o referendo. Como diz nossa Constituição no artigo 1º, parágrafo único, que todo poder emana do povo, que exerce por meio de representações, eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. E mais, no artigo 14, a soberania popular será exercida pelo sufragio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e nos termos a lei, mediante 1. plebiscito, 2. referendo, 3. iniciativa popular. Então, sempre que o Centrão chantagear o Executivo e travar uma pauta, ele estimula a participação popular. Basta que o povo apresente um projeto de lei subscrito por 1% do eleitorado em 5 estados, com não menos que 0,3% de eleitores em cada um deles. Claro que a Câmara pode aceitar ou rejeitar, mas aí vai depender da articulação do presidente. Ah, vocês, deputados, têm certeza mesmo que vão ficar contra o povo? Diria o presidente. Mas Lula não quer ser presidente. Lula quer ser a nova rainha da Inglaterra com as cores do Brasil. Ou com as cores do Brasil e usando um tom de vermelho. Talvez porque não tem a grandeza de ser o que ele diz que é, que é ser um chefe de Estado de verdade. Lula fala de Bolsonaro, mas talvez fará um governo tão ruim quanto Bolsonaro. Talvez o tom das bobagens ditas por Lula seja um pouco menos agressivas, mas continuarão sendo vazias e demagógicas, como também faz Jair Bolsonaro.